Ora viva a todos, sejam bem-vindos outra vez e neste vídeo vamos falar da saída da especulada saída de Pedro Porro para o Tottenham onde o Sporting exige os 45 milhões da cláusula e bem, o Tottenham não tem chegado a esses valores no entanto tem proposto outras contrapartidas como por exemplo a restante metade do passe do Edwards ou então jogadores em troca e face a essa questão há que responder se o Sporting sobreviveria sem Pedro Porro há uma coisa que eu neste negócio acho estranho porque o City a qualquer momento pode acionar a cláusula baixíssima de 20 milhões e acho que também é algo a ter em conta na negociação podemos ver aqui a comparação que eu escolhi os jogadores o Porro e o Trincão porque acho que dentro do Sporting era o que mais proximamente poderia suprimir essa lacuna e já passo a explicar não com a mesma qualidade obviamente e obviamente que o Pedro Porro não é um jogador que se substitui facilmente já se viu que o Sporting recebe elevados montantes de dinheiro por jogadores mas nem sempre investe em peças que sejam para ser titulares de caras no clube vamos começar aqui pelo conceito geral pelos atributos que o algoritmo gerou em que o Pedro Porro destaca-se aqui pelo último passe ou seja, nomeadamente pelas oportunidades criadas é um jogador completo tanto ofensivamente como defensivamente tem equiparantes bastante completos e também podemos constatar de acordo com o Trincão que foi um jogador que foi muito caro para o Sporting que ainda está emprestado ainda não foi acionado a cláusula de compra no entanto o que reparamos é que é um jogador que não tem alguns parâmetros ofensivos que seriam esperados para a posição dele como por exemplo a finalização pelo menos de caras e esperava que o drible dele fosse um bocado melhor pelo menos mesmo a criação de oportunidades o último passe está na média está bastante na média ele tem uma boa capacidade defensiva tendo em conta especialmente que ele é extremo pelo que ele chegou a jogar na aula direita no jogo da... no jogo penso que no início da temporada ele chegou a jogar na aula direita por recurso e creio que foi o melhor jogo para o momento que eu gostei de ver dele o Trincão tem aqui atributos que evidentemente poderiam ser bons para um lateral no entanto também não sabemos como é que o jogador jogaria nessa posição só adaptando só vendo só testando mas dá para ter alguma percepção do que os atributos dos jogadores e onde é que se calhar eles seriam melhor inseridos por exemplo o Nuno Santos é o jogador que tem a melhor finalização no Sporting nós puxando a avaliação como se fossem médios podemos ver que por exemplo as recuperações no último terço o Trincão tem bastantes tem cerca de 1.10 por jogo enquanto o Porro tem por exemplo 0.880 há que ter em conta que obviamente são posições diferentes e mesmo aqui a média é respectiva portanto aos médios centros então é uma medida que eu puxo aqui para os médios centros é um jogador que recupera bastante bolas portanto tem um bom trabalho defensivo para alguém que joga à frente e é um jogador que tem os bons tem uma boa técnica tem uma boa capacidade ofensiva e que se calhar poderia beneficiar do espaço que teria mais na ala não desprimorando obviamente dos aspectos defensivos mas temos por exemplo o caso do Nuno Santos que adaptou-se à ala bastante bem e é um jogador que em termos defensivos não é tão bom como o Porro ou indo mais longe como o Matheus Reis mesmo dentro da liga não encontrei aqui nenhuma alternativa que me parecesse assim viável pelo menos de caras o jogador aqui que aponta como tendo melhores atributos ofensivos neste caso seria o Carraça a tensão que também estas variações destes atributos também depende do estilo de jogo de equipa obviamente no entanto dá uma percepção no geral e podemos reparar que por exemplo o Carraça do Porto que está investido pelo Porto ao Gil Vicente tem feito uma boa prestação na liga tem sido um lateral completo no entanto parece-me pouco criativo não tem muito tribo é forte no último passo mas lá está no último passo fala-se da questão do Navarro mas tem de haver alguém que assiste porque o Navarro é um bom finalizador no entanto é uma pessoa que também tem muitas oportunidades de golo e penso que aqui poderá estar um dos homens por trás dessas oportunidades criadas o Carraça que obviamente é inatigível porque tem prestado pelo Porto e já é um jogador com 29 anos pelo que também eu não consideraria solução temos o Porra em terceiro e de seguida dentro da liga é assim eu não vejo grandes alternativas pelo menos jovens que dessem para desenvolver acho que acima de tudo há que ter em conta alternativas antes de vender apesar de ser apesar de ser poderes dizer que do ponto de vista negocial seria um bom negócio e vamos supor que o Tottenham oferecia 38 milhões e meio mais a restante metade do passo do Edwards eu creio que nessa situação economicamente era um bom negócio porque metade do passo do Edwards vai acabar por ser por valer muito mais do que o que falta destes 38 milhões e meio até à classe de rescisão ou quando diz 38 milhões e meio digo 35 o que seja estou a dar um exemplo acho que há de terem-se em conta e não havendo uma alternativa imediata para a substituição do Pedro Porro eu acho que o Sporting não deveria vendê-lo porque poderia ser um pouco o descalabro o Sporting perdeu bastante jogadores-chave e não tem contratado ninguém ou pelo menos não tem não tem vida aposta em ninguém que se mostra ser uma promessa para o futuro como nós vimos com o aparecimento de Mateus Nunes ou com o Pedro Porro quando chegou com o Nuno Mendes não havendo essa perspetiva de substituição eu creio que o Sporting vai ter muita contenção nesta venda que isso a esperar pelo final do ano ou até a tentar assegurar um acordo que só entre em prática no final do ano está aqui um dos grandes criadores do jogo do Sporting esta a minha opinião os meus dois centavos deixem like comentem subscrevam compartilhem a saiba obrigado e até à próxima e até a próxima